Vocês repararam que o Vitor se recusou veementemente a entrar na casa do Ethan? O Ethan até que insistiu um pouco, mas o Vitor ficou irredutível. Por que será isso? Parando para pensar agora, o Vitor de fato nunca entra na casa de ninguém. Além da Colony House, eu acho que ele nunca entrou em uma outra casa. Será que há alguma razão para isso? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo e vamos analisar também alguns dos desenhos da Heloise, a irmã do Vitor, para tentar desvendar as coisas misteriosas que ela viu e desenhou. Será que a gente vai encontrar alguma pista? Aqui nesse vídeo, então, a gente vai comentar alguns detalhes do episódio 8 de From. Fala, galera. Como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse para a gente falar de From ou origem em português. Já saiu aqui no canal a minha análise do episódio 8 da segunda temporada, mas eu senti que valia fazer mais um vídeo para comentar alguns detalhes desse episódio 8 e cá estou eu. Estou fazendo uma grande cobertura de From aqui no canal e vou deixar linkado aqui no card e na descrição também uma playlist com todos os meus vídeos dessa série organizadinhos. Se você perdeu algum, por favor, clica lá e confere. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você precisa se inscrever no canal se você não está inscrito, me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá e você ainda me dá uma força. Vamos começar discutindo esse trauma que o Vitor tem em entrar em outras casas. A gente já vinha teorizando aqui no canal que, muito provavelmente, o Vitor morou com a sua mãe na Colony House. Nesse episódio, a gente descobriu que ele tinha uma irmã, mas acho que ainda é seguro a gente continuar acreditando nisso. E eu acho que o Vitor se recusa a entrar na casa das outras pessoas, né? Porque, provavelmente, ele já esteve lá antes. Ele já esteve lá quando era criança. Ele lembra das pessoas que moraram lá antes e morreram. Então, acho que ele tem medo disso, de se lembrar, né? Ou é isso, ou ele estava com medo de encontrar o Jim, que tem sido um babaca com ele desde o começo da série. Vitor já salvou a Tabitha, a Julie, e parece gostar do Ethan. Mas, para o Jim, a pessoa que ele deve depositar as suas confianças é Nourando. Provavelmente, o Vitor e a Eloise dividiam aquele quarto na Colony House. Eles ficavam lá durante o dia, né? Dormiam durante o dia, porque, durante a noite, eles saíam para se esconder. E todo mundo passava a noite sempre, claro, com medo de um ghoul encontrar, né? E naquela noite, em específico, a mãe do Vitor levou ele e a irmã para se esconderem naquele alçapão. Só que a irmã do Vitor saiu, foi atrás da mãe, e foi aquela fatiga noite onde tudo aconteceu e todos morreram. Contudo, parece que a mãe do Vitor e a irmã do Vitor também acabaram se entranhando fundo nos mistérios dessa cidade. Porque quando a Tabitha pergunta para o Vitor o motivo do Vitor não ter contado para o Jade que aquele símbolo que o Jade estava vendo ele já tinha visto na caverna onde os monstros dormem, o Vitor disse para a Tabitha que não é legal fazer perguntas. Ou seja, mesmo não lembrando conscientemente, mesmo suprimindo suas memórias, o Vitor sabe que o que causou a morte da mãe e da irmã também foi essa sede por encontrar respostas. E como nós sabemos de tudo isso? Pelos desenhos de Eloise, a irmã do Vitor. No final desse episódio, a Tabitha encontra um desenho dela que é a torre. A torre que a Tabitha esteve em sonho no episódio 9 da primeira temporada. E quando a Tabitha pergunta para o Vitor que torre era essa, o Vitor disse que a Eloise desenhou a torre que a mãe dele estava indo para salvar as crianças. Provavelmente as mesmas crianças que estão assombrando a Tabitha. Eu já tinha comentado isso aqui no canal, mas a primeira vez que a Tabitha vê essas crianças é na caverna onde os monstros dormem. E Tabitha vê essa criança atrás das grades como se essa criança estivesse presa lá. Como se essas crianças estivessem sendo atormentadas pelos monstros da mesma forma que os moradores da cidade. E parece que isso é verdade. Pois segundo o Vitor, essas crianças estavam presas dentro da torre. Os desenhos da Eloise e do Vitor são a chave para a gente desvendar diversos dos mistérios que estão acontecendo na série. Então vamos analisar esses desenhos mais com calma. Uma teoria que eu comentei aqui no meu canal ao longo dessa segunda temporada era a da teoria que dizia que o Vitor era o criador de Fromm. Que quando o Vitor vivia lá, quando ele era criança, os monstros não existiam. E essa teoria caiu por terra. Caiu por terra porque a mãe do Vitor falou pra ele, na memória, que eles iriam sair daquela cidade, que elas se escondiam das coisas. E tem um desenho da Eloise que mostra uma criatura, uma pessoa, que parece que é um muu, entrando em uma casa e atacando as pessoas lá dentro. Muito provavelmente, a própria Eloise presenciou esse momento e desenhou para não se esquecer como o Vitor faz. Tem um outro desenho que mostra pessoas chegando na cidade em carros. O que prova pra gente que, quando o Vitor era criança, as pessoas chegavam em Fromm da mesma forma que as pessoas chegam hoje. Provavelmente foi de carro que Vitor, a mãe do Vitor e a Eloise chegaram lá também. Mas o Vitor não se lembra porque ele chegou ali quando ele tinha apenas 8 anos. Hoje, ele tem mais de 50, então assim, faz sentido ele não lembrar. Mas na época, a Eloise lembrava. E por isso, a Eloise desenhou. E a mãe do Vitor diz pra ele também, na memória, que na noite seguinte, no dia seguinte, eles iriam embora daquele lugar. Eles iriam voltar pra casa. O que significa que a mãe do Vitor acreditava que ia vencer Fromm. Ela acreditava que tinha chego no centro desse labirinto, que já tinha descoberto tudo e que eles iriam sair dali, mas deu tudo errado. Tem um desenho ali que, à primeira vista, me pareceu pessoas chegando na cidade em um ônibus. E aí eu até comecei a pensar, a teorizar que talvez a Eloise estivesse prevendo o futuro. Mas depois, olhando melhor pra esse desenho, me parece mais uma Kombi. É menor. E, de fato, tem uma Kombi lá naqueles cemitérios de veículos que o Vitor levou o Jade. Então, muito provavelmente, a Eloise presenciou essa Kombi chegando na cidade e foi lá e desenhou. Há também um desenho de duas pessoas e um montão de carros na frente delas, né? Como se estivesse no horizonte. Eu acho que esse é o momento do começo do cemitério de carros. O Vitor tinha contado pro Jade que ele levou os carros pra aquele lugar pra não ter que ficar olhando pra eles. Então, eu acredito que esse cemitério de carros começou a ser desenvolvido quando o Vitor era criança, mas a cidade de Throne parece que tem habitantes muito tempo antes deles. Tem um desenho muito interessante que mostra um cara atirando nas pessoas. É bom a gente deixar claro aqui que esses desenhos não são os desenhos do Vitor, né? Os desenhos do Vitor foram todos perdidos quando a casa do Jim desabou sobre ele. Esses desenhos aqui são todos desenhos da Eloise. Desenhos que a Eloise presenciou e escreveu para se recordar. E esse desenho me fez lembrar imediatamente daquele cara que o Vitor diz que mudou depois que ele começou a ver o símbolo que o Jade está vendo. A gente até teorizou aqui no canal que quando o Vitor fala que ele mudou, Vitor poderia estar querendo dizer que ele se transformou em um monstro, né? Porque o Vitor, quando vai falar mais sobre ele, o Vitor trava e não quer mais falar. Mas a mudança desse cara pode ter sido essa. Ele acabou se voltando contra os moradores da cidade. E se o Jade está sendo assombrado por essa mesma visão, será que é questão de tempo até ele se tornar perigoso também? Lá na primeira temporada, vocês lembram que tem uma cena que o Vitor tem uma visão de soldados lutando lá naquela guerra de independência dos Estados Unidos, né? Na guerra de independência, não. Lutando na guerra civil dos Estados Unidos, o Jade até comenta dessa visão para a Tabitha aqui nessa segunda temporada. A Eloise pintou esses soldados. E se a gente for levar em conta que a Eloise e o Vitor eram muito próximos e que a Eloise contava para o Vitor tudo o que ela desenhava, né? Porque a Torre e o Vitor sabia. Então, muito provavelmente, o Vitor deve saber o significado do desenho desses soldados também. Se o Jade colocar a mão nesses desenhos, ele vai saber que não estava doido e vai querer tentar dialogar, né? Indagar o Vitor também. E esse mistério me intriga muito. Essa visão do Jade me intriga muito. Porque será que há moradores em Throne desde a época da Guerra Civil dos Estados Unidos? Será que Throne é tão antigo assim? Será que todas as visões que os moradores têm na cidade são de pessoas que morreram ali? Com exceção das visões causadas pela bailarina, né? Essas visões são diferentes. Parece que está atormentando a pessoa mesmo e são visões que a gente viu que estão se tornando realidade. Nos desenhos da Eloise, tem um desenho também de árvores, né? Que são aquelas árvores que levam a gente para qualquer lugar. E esse desenho, o desenho que a gente já conhecia, não traz nenhuma informação nova para a gente, não. A gente sabe que tem essa árvore que te leva para qualquer lugar. Entretanto, tem o desenho da Eloise que, para mim, foi o que mais me intrigou. São vários rostos, como se fossem várias pessoas unidas em um só corpo, como se fosse um megazord de pessoas, estilo lá no filme A Morte do Demônio. Eu não faço ideia do que esse desenho pode significar. Por isso, eu quero muito ouvir de vocês. Então, por favor, coloca aqui nos comentários o que vocês acham que esse desenho significa. Mas tem alguma coisa me dizendo que esse desenho pode significar mais uma das coisas perigosas que a cidade tem a oferecer. Não sei, porque esse desenho não está me passando uma vibe nada boa. Era isso que eu tinha para comentar em resumo. Mas, assim, o próximo episódio promete. Porque o sol já está se pondo, a noite já está vindo, tem muito nevoeiro na cidade, nevoeiro que era uma coisa nunca antes vista em From. Ou seja, as coisas estão, de fato, mudando. Eu estou prevendo que algum personagem importante vai morrer e eu acho que a morte vai estar entre esses três personagens, né? Kenny, Elg e Mariela. E eu acredito que é a terceira. Acho que é a Mariela que vai de arrasta para cima. Mas quero ouvir de vocês. Qual é o palpite de vocês de um personagem importante que deve morrer até o final dessa temporada? Comenta que lá no final da temporada eu vou voltar nos comentários desse vídeo para ver quem é que estava certo. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não está inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos que assistem From. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Se inscreve no canal se não está inscrito. Tchau e até o próximo vídeo.